E aí galera, beleza? Feba, isso aqui. E bom galera, estamos aqui jogando GTA Online, galera, para fazer um trabalho comunitário aqui, uma nova missão do Lamar, que é começar uma guerra de gangues entre balas e os vagos. Eu estou aqui como traje dos balas, nós vamos na base dos vagos, beleza galera, vamos lá, eu espero que agora dê certo, vamos, tá, agora a gente vai ter que ir até o rancho, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer mais do que eu fiz na última vez, pera, tem que só fazer essa curva aqui, certeira, caraca, deu certo gente, deu certo, mas vamos lá, o que a gente tem que fazer? Nós somos os balas, nós temos que ir até uma região dos vagos e meter bala nos vagos, a mesma coisa com a outra equipe, eles estão vestidos de vagos, eles vão na minha base e vão meter uma bala lá, a gente vai ter que, sabe, fazer uma, fazer uma guerra loucura. Espera, licença, desculpa amigão, desculpa, perdão, perdão, pardom, pardom, eu não sei para onde que a gente tem que ir, não, apertei o R ali, tá, eu tenho que ir, eu vou por aqui, eu vou por aqui, está meio fechado a rua, mas tudo bem, é o rancho dos vagos, é, vocês vão chegar nessa casa dos vagos, é só arregaçar eles, beleza. Vai, 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 só dar tiro, só dar tiro, só dar tiro, só dar tiro, vamos sair do carro, né, melhor? Melhor sair do carro, né, para meter uma, meter uma balinha, pega aqui, ó, um fuzil, beleza, já prega o dedo, prega o dedo, prega o dedo, tem mais alguém, mais alguém, mais alguém, beleza, vou ir para cá, filha da mãe, roubou, roubou meu carro, hein? Beleza, agora a gente vai ter que seguir, o que a gente tem que fazer agora? Tá, é, vamos, vamos com a nossa micro SG, né, é, é, micro SMG. Aqui, ó, pulou, 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 cadê tem um ali, ó, pronto, vamos lá, vamos até o inocente agora. Agora vai ser doido, hein, galera Se vocês quiserem ver mais GTA Online É só vocês deixarem o seu like e coloquem nos comentários Alguma sugestão do que eu posso fazer Aqui no GTA Online Porque eu sei que tem várias coisas pra se fazer E opa Ah, tá, é agora o carro ali, tudo bem Só para do ladinho assim, ó Prega o dedo, prega o dedo Prega o dedo Foi, acabou? Vamos precisar de vocês todos naquele estacionamento Perto do aeroporto, rapaz Então se preparem para pegar pesado com esses caras Eita, preula Segura o X Ah, eu não estou dirigindo mesmo, mas tudo bem Beleza, o que ele falou foi que isso que a gente fez É... não fez muito efeito E que ele estava esperando que isso iria acontecer Uma guerra entre as duas facções Mas o que aconteceu é que o líder de uma Vai sentar com o líder da outra e vai conversar Normalmente, então a gente vai lá Vai sentar a porrada em todo mundo Sem estar bala, né? Porrada não Porrada é muito pouco Beleza, agora a gente só tem que esperar A outra equipe Que daqui a pouco já vai chegar Ó, o cara O cara aqui é um expert, né? Ele até faz o negócio da suspensão aí, amigo Você pode assistir o seu combo de equipe Personar E, beleza Vamos ver aí Como que eles estão Na verdade eu apertei E Daqui a pouco eles já estão chegando No tempo que vai dar para carregar Os caras já chegaram Com certeza Ó, falei Olha aí E... chegamos Beleza, agora a gente vai lá para a reunião E vai meter Meter porrada em todo mundo Ó, amigão Amigão, dirige, amigão Vamos Vamos Vamos, amigão No Try CQB Eu não sei o que é isso, não Não, não tente CQB Eu não sei o que é CQB, não Tá Ih, rapaz A gente tem que sair do carro? A gente tem que sair do carro Ou tem que estar no carro? Tá, tem que sair do carro Beleza, vamos Vamos sair do carro Vamos, 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 vamos Tudo bem, tudo bem, tudo bem Que bom que a gente tem várias vidas, né Que bom que isso daqui é um videogame Não é uma vida real Tem um homem ali embaixo É um homem ou uma mulher Cadê? É esse daqui? Beleza, foi Aí, já fiz Já fiz a minha parte A gente tem que tirar esses carros da rua Leve eles de volta para Barris Entre no Lowrider Beleza Tô chegando, amigães Tô chegando, amigão Tô chegando, amigão Tá, vai ter uma galera que vai seguir a gente Mas vai ser Só Só alguns caras Beleza Vamos no Lowrider Ok Vamos, vamos Vamos, amigos Vamos, amigos Vamos embora Vamos embora Ah não, amigão Eles não vão seguir a nada Eles não vão seguir a nada Beleza Vai, 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 vai Rui que não dá Eu não consigo jogar Jogar direito com o cara Sabe o que eu vou fazer? Eu não lembro Eu não lembro como que detona Beleza, galera Vamos lá Chegamos aqui na reunião E vamos Vamos começar A treta aqui, gente A gente sai aqui do carro Pega 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 aqui aí, snipe Oh, noo Esse Flow Flow Pega aqui, pega aqui Flow 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 E errei Flow Mas tem mais, tem mais Tem mais, claro que tem mais Flow Dois em um Flow Beleza Flow Ótimo Sniper é a melhor arma Errei Pega Opa, tá morto Beleza Cadê, cadê, cadê Flow Ô, amigão O que que você tá em pé aí? Cadê, 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 cadê Tá, vamos, 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 vamos Entra no... Deixa eu só testar uma coisa Beleza, galera Agora a gente tem que voltar Pra devolver o carro E... A gente não pode deixar Os homens destruir o nosso carro Então, beleza Vai, vamos, amigo Vamos, amigo Vamos, amigo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Pera, o carro da esquerda Beleza Pega o motorista É só pegar o motorista Que tá de boa Só pegar o motorista Que tá de boa O que que é isso, moé? Tá louca? A moé de trás Tá mais louca Que os caras Sai daqui, moé Pronto, pronto, pronto Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Vai, vai, vai Recarrega Matei, beleza Ótimo, ótimo, ótimo Só vamos, amigão Só vamos, amigão Só vamos, amigão Vai ter um carro ali na frente Ali, ó Peguei, peguei, peguei Peguei, só vai Vai, 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 vai Vamos tentar Ah, não dá pra fazer Em primeira pessoa Aqui, ia ser doido Em primeira pessoa Ó, amigão Vamos Beleza Dá uma furada no pneu No máximo Tenta furar o pneu Beleza, só falta a gente A gente já conseguiu Aqui, ó GG 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 Beleza Rei Lamar Graças ao Rei Lamar Nós conseguimos fazer Essa guerra vira, hein, amigão Já teve algumas balas Alguns probleminhas Balísticos Mas tudo bem Deu tudo certo E Chegamos GG Ganhamos Vamos ver O que tá rolando Gangue em movimento Tem uns carros firmeiros No meio que tipo De... Beleza, galera Missão concluída Foi um GG Toboco Pra gente Um dinheirinho Uma graninha fácil Um Japão fácil Um RP fácil Aí pra gente Galera Coloquem nos comentários O que vocês querem ver De GTA Online Aqui no canal Porque como vocês sabem Tem muita coisa De GTA Online E GTA é uma coisa Que todos vocês pedem Então Eu espero contar Com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Fui